Eu te desejo e não sou, te desejo e não vi Hoje mais cedo o trombe é raimundo tinha brigado com a dona Vera Sorte que é quarta-feira e já já ele vai tomar o escor Pedir uma por Uruca que só tem aqui na favela Jogador de domínio aguarda começar seu futebol Os velhinhos jogam bocha, moleca de uma bola Trave na rua segunda a segunda, as viaturas embaçam Dona Maria tá braba, vive barrendo a calçada Bate sujeira, mas nas espeita, os mais velhos da quebrada Bate sujeira, mas nas espeita, os mais velhos da quebrada Bate sujeira, mas nas espeita Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Na quebrada onde eu nasci Feliz, 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 feliz DJ 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 Hoje mais cedo o trombe é raimundo tinha brigado com a Dona Vera Sorte que é quarta-feira e já já ele vai tomar o school Pedi uma por Uruca que só tem aqui na favela Jogador de domínio aguarda começar seu futebol Os velhos jogam mocha, moleca de uma bola Trave na rua segunda a segunda, as viaturas em passa Dona Maria tá braba, e viva é na calçada Bate sujeira, mas nas espeita, os mais velhos da quebrada Bate sujeira, mas nas espeita, os mais velhos da quebrada Bate sujeira, mas nas espeita, mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Na quebrada onde eu nasci Feliz, 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 feliz DJ 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 A CIDADE NO BRASIL